E aí gente, olha só, mais um vinho na piscina e dessa vez a pedidos tem a piscina aparecendo aí porque o pessoal já estava reclamando, mas vinho na piscina, mas não tem piscina e tal? Então está aí a nossa piscina para garantir que a gente tenha todos os componentes do vídeo e hoje eu trouxe aqui um vinho que eu nem conheço, na verdade acabei de abrir e resolvi testar e trazer aqui para tomar na piscina que é esse aqui do Catatini, eu coloquei até no Instagram antes, esse aqui é o Clos Catatini feito com Trebiano Romagnolo e é da safra 2014. Essa uva eu nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu provo e achei interessante, ela parece, não sei se você já bebeu algum vinho feito com peverela, parece um pouco a peverela, tem um toquezinho meio picante assim na boca, um negócio diferente. Esse é feito, passa por barriga de carvalho e tal, mas não é pesadão não, dá para beber bem num dia quente. E se você não conhece o Catatini, acho que é um produtor interessante que vale a pena você conhecer, ele é um cara que tem, ele não tem nem vinhedo e não tem vinícola, ele manda produzir, planta, pede para o pessoal plantar e ele vinifica em alguma vinícola. Então quer dizer, é um cara que vai lá, pensa um vinho, imagina alguma coisa, contrata um enólogo e o cara faz para ele. Muito legal, acho que vale a pena conhecer esse aqui que é o Clos Catatini, deixa eu mostrar de novo para vocês, está aqui. Aqui a garrafa, não sei se vai dar para ver, está aí, Clos Catatini, feito com trebiano, romaniolo, segundo o Catatini, só ele faz essa, produz com essa uva aqui no Brasil. Então fica aí a dica para mais um vinho na piscina. Então até breve, tchau!